Boa tarde, boa tarde, rapaziada Aqui nosso amigo a gente Esse aqui é o federal da desossa, hein? Eu aqui sou só um quebradalho, quando ele não tá, a gente quebra o nalho, mas ele que é o federal aí, ó Dava lá de Rio Grande do Norte Vem não, hein, vem? Aí, ó Acompanha nós no nosso canal também É um inscrito, aqui tem ele Tem o Denis, tem toda a galera O Miguel, o primo dele, Pernambuco Rei Tem toda a galera da equipe O trabalho é essa aqui O curuminho ali Olha ele ali Olha lá, e é isso aí, galera Tamo aí, a gente tá na Na pisada aí do Rocha, rocha aí, gente Curte, compartilha Nesse celular É isso aí, galera Tá soltando o coxão duro ali, ó, o coxão duro e o largado Ative o sininho de notificação Aí ele tá soltando aí O coxão duro e o largado É porque é ruim, tem um gancho que rode, né? Deixa eu puxar aqui, ó, gente Vai aí Deixa eu puxar aqui pra vocês apoiarem É porque não tem um gancho que roda É bom quando tem um gancho com a carretilhazinha que roda, né? Aí ele tá tirando o coxão duro E o O largado junto, né? E o coxão mole é essa peça aqui, né? Em cima fica o músico O osso da alcatra é esse aqui, ó Já tirou a alcatra, né? Aqui é o coxão duro Aqui, ó Aqui é o coxão duro E o largado junto, né? Aqui é o coxão duro E o largado junto, né? Mostra aí, seu Val Vira aí o lado Olha aí, ó Aqui tá com uma carne Fazer uma carne seca da hora Esse aqui é o seu Val, ó Né? Nosso amigo que tava lá da Bahia Aqui é a galera aí, a equipe de trabalho Toda junta aí Beleza? E o que quiser tá aí? Agora ele tá soltando o coxão mole Ele tá soltando agora o coxão mole Beleza? É isso aí, ó É isso aí, rapaziada Agora vamos comer uma xepazinha, né? Hora de almoçar, né? Tô só fazendo aqui esse vinhozinho aqui E aqui é mais o coxão duro com o largado, né? Aqui, ó O largado tá aqui, né? Beleza? Beleza aí? Já vai soltar mais o coxão mole Aí Entendeu? Aí Aí mais um coxão mole Beleza? Um forte abraço Seu Val Segura aí só um pouquinho E apontar aí pra nós aí Vamos Aí Esse aqui é o valsador oficial É o seu Val Sofão Beleza? É isso aí, galera Um forte abraço É bom dia daí, hein? É isso aí, galera A equipe É isso aí Se você é novo no canal Se inscreve Chega já se inscrevendo aí Deixa aquele like aqui no sininho Beleza? É nóis E a carne de primeira guardada tá aí Carne fresca Gente, só que agora é carne fresca aqui, ó E a carne fresca tá aqui no vídeo, não Quem quiser comprar carne de primeira guardada vem aqui no Bom Demais É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo E valeu A todos na paz do senhor